Existia um pokémon, seu nome era Lauro. Lauro digitava 10 páginas por segundo e ele foi contratado por uma grande empresa de informática. Nessa empresa, como vocês sabem, o impossível aconteceu. Lauro se transformou no Super Saiyan. E ele se tornou todo poderoso e virou dono da empresa. Nessa empresa, ele fundou a agência espacial chamada Crasa. Ela fazia viagens de ônibus para lugares distantes. Lauro teve dois filhos, Laurito e Louro José. Tchau.